O São João trabalha no mercado do peixe há 28 anos e o peixe mais vendido é esse aqui. É a pescada, o camarão, o peixe pedra. Na Semana Santa, qual é o que costuma ser mais vendido? É a pescada e o camarão. Vendas que devem aumentar até o fim do mês, graças à Semana Santa. Neste ano, a Semana Santa está marcada para começar no dia 24 de março. E com a aproximação do período, a expectativa dos feirantes é que esses corredores se enchem de clientes. Até agora são poucos os consumidores no mercado do peixe. Já na feira do bairro de Fátima, os corredores estão desse jeito, lotados. E assim como o Seu João, na Banca da Lúcia, a pescada amarela é a mais procurada. 42, só aqui na feira do bairro de Fátima. E independente da preferência do peixe, o que está preocupando mesmo é continuar com a tradição, tendo que gastar mais. Está um pouco mais alto, né? Comparação ao ano passado, mas está dando de comprar. Eu sigo a tradição, mas eu não sou de estar comprando assim não, quem comprar mais é minha mãe. Mas hoje eu vim aqui, tem uns que estão bacanas, outros não. Os preços variam de feirante para feirante. O quilo da pescada amarela gira em torno dos 40 reais. O bacalhau custa 25. O peixe serra e a tilápia podem ser achados por 22. Já o camarão cinza chega aos 50 reais. Apesar do preço que costuma aumentar nesse período, a vontade de seguir o costume de todos os anos é maior. Principalmente conhecendo os benefícios do peixe na alimentação. Por ser mais saudável, ele tem mais vitaminas do que a carne, né? Ômega 3. Não é tanto porque os peixes acabam sendo criados em cativeiros, não tem tantos nutrientes, tanto ômega 3 como a gente gostaria que tivesse. Sejam grandes ou pequenos, de mar ou água doce, opções são que não faltam nos mercados de São Luís. E a torcida que fica é pelo sucesso das vendas. Graças a Deus tem meus clientes que toda semana ação eles vêm comprar a ceia da semana ação. Torcer por clientes vêm para fazer outras compras na minha, no meu bolso. A melhor peixaria que tem é a nossa. As caras de qualidade, vocês podem vir para cá. É só coisa toque. Tchau. Tchau. Tchau.